Salve rapaziada Mediu o Zão Novo pra nós, mano Como é que vocês estão? Pra nós entrega aqui a milhão, mano Fiz mó burrada ali, esqueci de entregar o refri da mulher Tem que voltar Essas coisas acontecem, rapaziada Quem quer trampar na rua assim, ó Vai se acostumando Só que aí, o que eu fiz, mano? Fui esperto, né? Eu, ao invés de voltar lá no restaurante Pra poder levar de volta Eu já parei ali, comprei um Chegar lá Só pegar o dinheiro Saudade dos vídeos, hein? Já deixa aquele like, rapaziada, certo? Quem não for inscrito, já se inscreve, mano Seja bem-vindo aí, certo? Esse aí é o canal das loucuras E vamos que vamos E aí, rapaz Não esquece de me seguir lá no Instagram também, mano Pra dar uma fortalecida Certo? Acompanha nós lá Nós tá 24 horas Vou mandar fazer as rodas hoje dessa moto Vai ficar zero, rapaziada Mano, o bagulho tá como? Se eu andar, tipo, andando sozinho assim, não dá nada Agora se eu pôr alguém na garupa O pneu fica assim, ó Parece que tá furado Toma, xzerão Parece que tá furado, tá ligado? Fica... Que os raios já tá como? Aí já vou aproveitar e mandar fazer aquela Pintura no cubo Pintar o cubo Vou parar ali e vou mostrar pra vocês Como é que tá o cubo dessa moto, mano Zoado, mano Esse é o mal de start, rapaziada Quem tem start aí Se não amarelou, vai amarelar No papo, mano Não tem jeito, rapaziada O único jeito de não amarelar esses cubos aqui é... Ocicromar E ficar pintando, mano Isso aqui é foda Tá ligado? Não tem jeito, mano Eu tinha uma fanzinha 125 Foi minha primeira moto Eu nunca pintei o cubo Nunca amarelou nem nada Agora essa aqui falar pra vocês, mano Acho que é por causa do crawl, tá ligado? O cubo tava branquinho, novinho, mano Eu peguei um dia pra treinar mesmo Falei, caramba, hoje eu vou Dar uma ajustada no freio, mano Nossa, quando eu fui embora o bagulho tava na coma Dourado Os caras falam assim Eu vou pé no freio, não sei o que Não é, rapaziada Não tem jeito, não, mano Acho que dá uns grauzinhos O bagulho é amarelo mesmo Fazer o que? É, rapaziada Quem quiser uma desenvião aí do canal, mano Dá um salve lá no meu Instagram, certo? Só chama lá no direct lá Que não desenrola Quem for de longe Eu vou tá enviando aí Mandei fazer mais, tá ligado? Nunca enviei não, mano Mas eu vou começar a fazer isso aí Vou enviar pro rapaziadinho Direto me pede, mano Tinha acabado Eu mandei fazer mais E agora é só marcha Eu ia deixar pra fazer Esse trampinho do cubo aqui, mano Só quando eu fosse pintar os kits de novo Mas eu acho que, mano Sem maldade Vou deixar o bug assim por enquanto Tá muito bonita a moto, mano Gostei pra caramba Aí, rapaz Vou só entregar aqui pra Camino na cena Olha só força Agora vou meter mais Acho que já tá quase na hora de almoçar Fazer um gato aqui, mano Devagarzinho que tem criança Só força Mano, outro dia eu fui fazer isso aqui Trombei logo os homens A hora que eu saí daqui, mano De frente Tive nem reação Os caras ficam só balançando a cabeça Aê, mano Esses dias Os caras ali me fez uma Vai lá Me fizeram uma pergunta ali, mano É Que eu fiquei até meio em dúvida Do que falar, tá ligado? Os caras falaram assim Mano, onde que você quer chegar com isso aí? Você pretende chegar onde? Que vocês baguem fazendo o vídeo Rapaziada Sinceramente Eu não sei nem responder, tá ligado? Eu tenho vários planos aqui na minha cabeça Vários sonhos aí E um deles Inclusive eu já tô realizando, mano Que é ter esse canal aqui Ter vocês comigo Vocês que acompanham aí, tá ligado? Isso aí pra mim Já é o começo de um sonho, mano De milhares que eu tenho, tá ligado? Ô tiozão Daí pra frente eu não sei, mano Tá ligado? Eu não vou desistir Já falei Isso aqui é um bagulho que eu faço Porque eu gosto, tá ligado, rapaziada? Não é por nada, mano Faço porque eu gosto Se tudo der errado aí Se tudo der errado aí Nós Guarda de recordação os vídeos Pra mostrar pros netos, tá ligado? É isso aí, mano Só Deus sabe dia de amanhã, né? Eu não Não sei onde que você vai chegar Mas vamos ver E outra, mano É Bagulho de grau Assim, ó Eu compino mesmo porque eu gosto Sempre foi um sonho que eu tive, tá ligado? Rapaziada Sempre foi um bagulho que eu quis Aprender É um bagulho que eu faço de coração, mano Eu aprendi isso aí com um parceiro meu, mano Enquanto você quiser Tá ligado? Fazer isso aí, mano Pra querer Se aparecer pra alguém Ou querer ser melhor que alguém Você não vai chegar em lugar nenhum, mano Tá ligado? Isso aí foi uma coisa que eu aprendi com meu parceiro Que me passou a visão de vários bagulhos Inclusive do grau, tá ligado? Então, mano É isso aí Eu quero te falar pra vocês, rapaziada Se você quer aprender, mano A dar um grauzinho Pra poder Querer ser melhor que os outros, mano Faz isso não, rapaziada Não flui Você não chega em lugar nenhum, mano Bagulho que você tem que fazer Porque você gosta Sem maldade Eu mesmo, ó Já cansei de tomar multa Nessa moto aqui Tanto nessa quanto na outra, mano Porque é um bagulho que eu gosto Não adianta, mano Tá ligado? Eu faço por amor mesmo Porque eu gosto, mano Agora Fala pra você Essas molecadinhas aí Que Ah, mano Quer ser melhor que o outro Que leva esse bagulho como disputa Pra mim Não tem nem meu respeito, mano Sem maldade Isso aqui é lazer, cara Se bem que ultimamente Tá não tendo Nenhum lugarzinho Pra nós treinar, mano Não dá pra ficar à vontade Tá ligado? Empinar na rua Assim não é a mesma fita, mano O bagulho é da hora Você chegar Chegar Parar num lugar lá Ficar Vontade Grau pra cima Pra baixo E Só força Tá ligado? Mas É isso aí, mano Quanto não dá Quanto não tem o espaço É triste Não raspou na pedaleira Agora que pegou até o boot Entendeu, rapaziada? Não tô querendo Tipo Levar uma com ninguém Mas Tô falando isso aí Se você quer Aprender o bagulho Faz porque você gosta, mano Não faz pra Tá ligado? Pra levar isso aí Como disputa não Que o bagulho não Não flui, não Certo? Vou voltar lá Pro restaurante lá Mano Pegar uns Pedidos lá E Meter macho Almoçar Deve tá na hora já É mesmo? Nem mostrei o bagulho pra vocês Calma aí Que eu vou mostrar agora Precisa dizer que não é brincadeira O bagulho tá dourado Vai voltar a zero Depois quando terminar Eu mostro pra vocês De novo O resultado E outra Falei pra vocês Que eu não vou pintar o kit Mas eu nem sei Tá ligado? Eu não tenho nada na minha cabeça Pra fazer diferente Mano Quero fazer um bagulho diferente Se você tiver alguma ideia Deixa aí Que nós Manda mandando Sem erro Certo? Eu não tenho outra ideia Pra fazer nessa moto Mano Já fiz um monte de kit Nela Vou parar aqui Pra vocês verem Se liga só Rapaziada Olha a cor disso aqui Tá vendo? Não fica da hora Mano E isso aqui Esquenta Sei lá Qualquer fita E Vou mandar Trocar o zé Da frente também O da frente Nunca amarelou nada É impossível Eu acho Só o de trás Mano Que não tem jeito Entendeu rapaziada? Se vocês tiverem uma ideia Da hora aí Pra nós tá fazendo Na motoca Só deixar aquele salvinho Fechou? Tamo junto Mano Até o próximo Vídeozão Vídeozão Vídeozão